Ontem eu postei esse vídeo aqui nos stories. Pessoal, alguém tem uma gatinha idosa, agora ela não tá bebendo nada, né? Mas ela fica direto, naquela posição que tava ali, ela fica direto um tempão parada. E tá aí um comportamento que eu não compreendo muito bem. Ela é idosinha, ela é do antirrenal crônica, já pensei em algumas possibilidades dentro disso, né? Mas alguém tem uma gatinha idosinha, do antirrenal crônica que fica, ó como tá o queixinho dela, inclusive. E fica parada, ela fica parada na pote d'água, tipo paradona ali. Naquela posição que ela tá um tempão. Eu tinha algumas hipóteses já do que poderia ser isso, mas nenhuma certeza em cima disso. E eu confesso que eu fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo com a resposta de vocês, porque isso mostra que vocês sabem muito sobre gato. A Júlia é idosa e do antirrenal crônica já avançada na doença. Então o comportamento dela faz todo sentido. E entre vetes e tutores eu separei a resposta maravilhosa aqui da minha amiga Ivete experiente e exclusiva de felinos, doutora Mariana Moura. A doença renal crônica, ela deixa os gatinhos muito desidratados e eles acabam ficando com muita sede. Ao mesmo tempo, essa é uma doença que causa enjoo nos gatinhos. Então enquanto eles estão com muita sede e querem beber água, eles ao mesmo tempo estão enjoados. Então eles bebem água e ficam em cima do potinho com aquela vontade, aquela sede de beber água. Eu sei, é triste. E é por isso que é importante um bom tratamento pra doença renal crônica. Assim a gente pode reduzir os efeitos negativos dessa doença tão cruel. Comenta aí embaixo se já conhecia esse comportamento e se seu gatinho tem doença renal crônica e faz esse comportamento.